Salve guys, como é que vocês estão? Hoje vou trazer o videozinho do 1740 É um boss relativamente simples, não tem nenhuma unidade super overpower Ela vem trazendo a Rose A Rose é uma unidade ML de suporte que ela cura um pouco o time Aumenta o dano que seu time recebe Então se você deixar ela jogar muito as unidades junto dela como Poisson ou Blanca Vai bater muito no seu time Mas ela em si mesmo não tem um dano tão grande A primeira skill dela é uma skill de restrição Ela é uma skill que ela laça um personagem seu E é mais uma skill de utilidade que não dá tanto dano assim E o boss começa usando essa skill Então talvez por causa disso acaba sendo uma try mais fácil A maneira com que eu passei foi simplesmente começando já com o Hadouken Burstando, vocês viram que na primeira vez que eu tentei aqui Eu tentei burstar a Poisson de uma vez só Eu acho que pode dar certo, principalmente pra quem tem dano em área aí Mas o Blanca acabou batendo muito no meu time Talvez porque meu time tava recebendo mais dano por causa das cartas da Rose Então o Blanca foi uma pedra no sapato nessas primeiras tries Mas depois vocês vão ver que Depois vocês vão ver que eu basicamente Comecei dando muito dano na Makoto Eu dei muito dano nela Explodi ela Logo quando ela morreu O Blanca entrou E eu já usei a skill free A skill de graça do Code Que eu não usei no começo Porque eu comecei usando o Hadouken do Ryu E matando a Makoto E assim que a Makoto morreu Eu usei a skill free do Code Depois que o Blanca desceu E já puxei ela pra frente E já combei de novo A skill do Abel Que dá shield pro time Que é muito útil E já dei o máximo de dano Nela possível E por causa do Abel ali Eu acabei tomando menos dano Eu comecei mitigando parte desse dano aí Que o Blanca ia dar Vocês podem ver que Naquela try de antes O Blanca entrou e praticamente matou meu time inteiro aqui Eu quase morri Vocês estão vendo Que tem personagens aqui Que ficam com pouquíssima vida Mas eu ainda cheguei A ficar vivo E isso acabou definindo Com que eu conseguisse Passar desse estágio Vocês vão ver que foi bem Bem no detalhe Ficou só o Ryu vivo E se A Se o personagem de cabelo rosa Que eu esqueci o nome agora A Poisson Tivesse usado uma skill Antes de eu usar o Hadouken do Ryu Eu não teria conseguido passar a fase Mas é um estágio mais simples É um estágio mais fácil Não vejo galera com tanta dificuldade Até por causa disso Vai ser um vídeo mais curto também Tamo junto Próximo vídeo que vai sair Vai ser o vídeo do 1840 Que eu já passei Eu já estou Preparando ele Espero já Progredir para o mapa 20 Que é um mapa que a galera tem bastante dificuldade Mas no mapa 19 Eu estou enfrentando muito o Gile E está muito chato Porque o Gile bate muito em área E é bem complicado Mas é isso Tamo junto É nóis Olha Cheguei no 1740 Caralho É uma Rose Ah lendário Você falou É amarelo Os it que eu tenho Foi o jogo que deu Que isso Matamos Caralho A Xunli morreu Não vai dar para passar Esse aqui Nem uma pau Nossa Para uma primeira tentativa A Xunli morreu A Xunli A Xunli morreu Verde A Xunhi Não vai dar para Odessa Não posso deixar a Chun-Li morrer tão cedo assim não Não posso não Puxou Não deu a pesada Estou usando a cura no momento errado Isso é uma merda Hum, Chun-Li morreu Passei Que isso meu irmão Passei o 1740 Mais uma coxinha Mostrar os bonecos de novo aqui Não sei Chegarei se